Olá povo lindo e amado do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Voltando aqui ao rio Curimataú, onde há poucos meses eu mostrei aí pra vocês que tinha bastante água, né? Mas esse é um rio que quando chega um certo tempo do ano ele fica seco. Olha gente as pedrinhas como é linda! E olha só, aqui tem um lodo, né? E por aqui a água já baixou, já secou. Tem só uns pocinhos ali, uns pocinhos com água. Olha aqui que lindo, ó! Pocinho na pedra, pra ali tem mais, eu não vou. Mas por quê? Tá um pouquinho tarde já. Olha a areia que linda! Bem branquinha a areia. Pra ali tem por aqui assim, ó, tem mais poços. Muito bonitinho. Ali já o pôr do sol. Olha aí pessoal, aqui mais um pocinho, esse aqui ainda tem até os peixinhos. Olha, os peixinhos bem miadinho, ó. Olha, não sei se dá pra desvaliar pra vocês ver gente, mas bastante peixinho pequenininho correndo por aqui. Vamos aqui! Vamos! Tá aqui? Não. Aición! Emma! Tão morado. Pai! Tão morado! Pai! Aí Hiskola! É o meu coração! Pai! É a pôr de casa. Só tem pouco anak àmanha, ó. Mão soisanES! Pai! Pode tomar negócio, mas é o meu coração. Não, pode tegen que você cai na frente para nós, mas... Opera! Amande, virou cuidado com a願ita! Vamos lá, mamãe! Pai! Deçam preparação! Depois! Vamos lá pra correr! Vamos lá embaixo! Olha o camarão Mostra aqui o camarão Olha aí, pegou aqui no pocinho o camarão Ele cresceu mais Bom, pessoal Aqui eu vou encerrar esse vídeo Deus abençoe a todos